Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 14 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Curiosamente, você observou mais do que nunca, que o confinamento atual está fazendo com que os comportamentos dos outros sejam a causa de conflitos absurdos. A carta regente, o signo presente e a luminosidade lunar estão causando razões sobre o que acontece em seu ambiente, principalmente quando você percebe que a intolerância é a febre do dia, não caem provocações de qualquer tipo, pois você verá no calma uma oportunidade de ajudar alguém. Você é sensível por natureza, mas hoje será ainda mais. Você se relacionará melhor com os outros porque saberá o que eles querem antes que eles lhe digam. Você pensa muito em assuntos espirituais e se interessará muito por livros ou revistas sobre esse assunto. Uma chamada de longe também lhe dará o que pensar. Troque suas crenças mais profundas e tente chegar a novas revelações. Novas perspectivas para o futuro estão esperando por você. Seja receptivo ao que está sendo dito ao seu redor, uma chance passará. Você concorda com seus desejos e realidade, bom equilíbrio geral, tudo o que você precisa é um pouco de esporte. Neste domingo, 14 de agosto, você terá a oportunidade de demonstrar seu espírito de colaboração. É hora de afinar seus violinos com os outros, aplicar novas ideias comuns e dar substância e substância aos projetos. Então não hesite! Você encontra a serenidade para olhar seus sentimentos porque chegou a hora de repensar sua forma de ser e viver. Sua outra metade concorda com você e o abraça caloroso e entusiasmado. Você pode sentir como se suas emoções estivessem todas apoiadas hoje, querido Aquário, enquanto Saturno, seu regente planetário, se enquadra com o apaixonado Marte. Embora essa energia possa inspirá-lo a empurrar seus sentimentos para baixo da superfície, eles eventualmente voltarão a aparecer, forçando você a lidar com eles em algum momento. Dê a si mesmo permissão para socializar e flertar quando um grande trígono ardente se manifestar no céu esta tarde. Enquanto isso, uma doce conexão entre Vênus e Netuno permitirá que você abrace o luxo, permitindo que você escape para um mundo cheio de tecidos finos, comida deliciosa e ótima companhia. Embora a posição Sol-Saturno nesta manhã possa ser um pouco desanimadora, querido Aquário, os trânsitos o ajudam a canalizar as frustrações para a resolução de um problema. Você é prático e mais preocupado do que o normal com o seu futuro, levando a uma melhor tomada de decisão. É um excelente momento para reconstruir, reorganizar ou reformular as coisas, principalmente relacionadas às finanças, ao lar e à vida familiar. Também pode funcionar em um nível emocional. Você quer se sentir mais no controle de sua vida e pode tomar medidas agora que eventualmente o ajudarão a crescer e melhorar. A ajuda de uma fonte inesperada ou dos bastidores pode ter forte influência. Você está prestes a passar por grandes mudanças em sua vida e será incapaz de controlá-las ou evitá-las. Esses desenvolvimentos serão completamente imprevistos e o pegarão desprevenido. Você se sentirá sobrecarregado de medo e incerteza porque a estabilidade de sua vida será ameaçada. Você terá que ter em mente que todas essas mudanças serão para o melhor, pois ajudarão você a se desvencilhar de situações emocionalmente desgastantes. Um novo caminho está prestes a se abrir diante de você, e será muito promissor, você não terá motivos para ter medo de viajar. As mudanças que estão ocorrendo em sua vida profissional e financeira estão enchendo você de energia e entusiasmo. Você quer começar de novo e aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas para progredir, mas deve ter em mente que este não é o momento certo para correr riscos. Sua vida profissional e financeira está repleta de instabilidade e você está andando na coada bamba. Mantenha um controle rígido sobre seu impulso de correr riscos para evitar problemas futuros. Tente administrar seus negócios e assuntos financeiros com cautela e prudência para evitar cometer erros dos quais se arrependerá mais tarde. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você se torna muito mais responsável do que parecia, especialmente porque alguém com toda sua honestidade te enche de coragem através da bajulação. Você é uma prova do esforço para atingir metas financeiras. Nada é de graça e você mostra que não importa de onde você vem, você faz de tudo para sair do comum. Hoje pense antes de agir, caso contrário, você se encontrará em situações desagradáveis das quais não poderá sair. Você pode achar que o termômetro emocional de alguém está no auge, então tenha cuidado com o que você diz e faz. Informações falsas vão se espalhar como se fossem verdadeiras, então tenha cuidado com os fatos que você recebe e usa. Não há garantia de que o que você ouve é verdade. Você terá que mostrar resistência para não ceder à atmosfera pesada que pode reinar em sua esfera profissional hoje. Se você estiver na posição, poderá enfrentar alguns problemas com sua hierarquia. Você não se sentirá apoiado por seus colegas e isso contribuirá para a atmosfera sombria do dia. Tente relaxar e diga a si mesmo que este é apenas um momento ruim para passar. Os dias seguintes prometem ser mais favoráveis, então saiba lidar com os problemas com paciência. Você está totalmente ligado ao modo de trabalho depois de passar alguns dias de férias sem nenhuma interferência oficial. Mas seus clientes, colegas e subordinados não parecem estar na mesma página. Seja compreensivo e respeitoso com seus problemas. Dê-lhes uma pausa mental do trabalho. Faça isso sem fazê-los sentir que você está fazendo um favor. Números da sorte. Seus números da sorte para 14 de agosto são 10, 11, 32, 19, 33, 50. Amor diário. As lindas estrelas cintilantes da semana passada fizeram você pensar que agosto era apenas diversão, magia e surpresa, aquário. Infelizmente, a próxima semana será como se você estivesse se preparando para a batalha um conflito tão doloroso quanto uma guerra. A energia dramática e sombria de hoje será causada pelo poderoso Marte enviando suas legiões para enfrentá-lo diretamente. Saturno, agora habitando em seu signo do zodíaco, lhe trará arrogância e a determinação para triunfar. No entanto, a coisa mais dolorosa sobre hoje e a energia desta semana é que não há vencedor no final. Portanto, não se engane pensando que suas forças e defesas permitirão que você evite os desafios e as decisões difíceis que enfrentará. Geralmente, você é uma pessoa respeitosa. Entre indivíduos, família, casal ou pessoas que aparentemente você não conhece, será o momento em que o amor que você sente neste dia é para com aqueles que estão longe de sua família. Por alguma razão, a compaixão surge em você para que, em vez de pular em provocações, você alcance pessoas emocionalmente desesperadas. Se você está em um relacionamento, inesperadamente um comentário do seu parceiro pode fazer você esperar explodir com toda a sua força contra aqueles que você acha que podem estar contra você. A realidade é que não é o problema, mas tente ficar atento. Margem para não se sentir sobrecarregado por alguém que não tem interferência em seus problemas. Se você é solteiro, dias de revoltas energéticas, você se permitirá saber que tudo que escondeu pelo medo era simplesmente o desejo mais profundo de não entrar na solidão, não se preocupe, porque independentemente da sua idade, alguns estão esperando por você. Sua sensibilidade será muito apreciada hoje e você notará uma intensa energia estabilizadora ao seu redor que o ajudará a equilibrar suas emoções extremas. Tente ser flexível, especialmente quando se trata de amor e beleza. Uma atitude móvel só lhe trará a posição dos outros, se eles estiverem fechados na banda, você não poderá transmitir sua mensagem. Tenha cuidado hoje, você pode entrar em um momento de fraqueza com consequências potencialmente devastadoras. Se você está em um relacionamento, pode ser tentado por uma paixão proibida, mas ela vem em um momento particularmente inoportuno, devido à presença de Júpiter em seu céu astral que irradia seus influxos prejudiciais. Contenha seu ardor e se estiver em dúvida em seu relacionamento atual, favoreça um diálogo construtivo para experimentar este momento difícil. No trabalho. Como você pode se afirmar, Aquário? Estar confiante em si mesmo em qualquer ambiente profissional é um trabalho em andamento, especialmente hoje, quando Marte em Touro faz quadratura Saturno retrógrado em Aquário. Considere o que você quer trabalhar como profissional durante esta quadratura. Mas você terá que deixar seu ego de lado para acolher os benefícios da quadratura. Seja honesto sobre o que você pode mudar ou fazer diferente para se mostrar um profissional maduro, mas único. Pode estar relacionado ao seu guarda-roupa, como você lida com as primeiras impressões ou como assume um papel de liderança. Eles lhe dão responsabilidades no seu trabalho que você pode achar complicado de cumprir, mas a realidade é que você tem tudo para superar as adversidades e elevar a autoestima de uma equipe de trabalho que há muito não tem um grama de motivação tempo para fazer as coisas com motivação deixando o seu trabalho no meio do caminho. Às vezes você é rígido em relação a certos hábitos pessoais. Você sempre tem que comer os mesmos alimentos ou fazer os mesmos outros tipos de exercícios. Mas agora, seu corpo anseia por uma variação. Veja se você se sente melhor mudando sua dieta. Se você geralmente evita a carne, aumente sua ingestão de proteínas. Se, em vez disso, você come muita carne, tente o vegetarianismo por um tempo. Seu sistema se beneficiará rapidamente dessa mudança retumbante. A prospecção é muito divertida para você, permite conhecer pessoas interessantes, descobrir lugares desconhecidos e melhorar significativamente seus lucros. Seu sorriso ajuda muito e você provavelmente terá um dia brilhante nessas condições. Agora é a hora de pensar no futuro e fazer um acordo que lhe derrede a livre e carta branca para iniciar um negócio. O dia acaba sendo um bom momento para assinar um contrato ou criar uma ideia promissora. Saúde. Há uma pitada de tristeza em seu coração, então você pode até estar sentindo sintomas estranhos como ansiedade, inquietação, incerteza, devido a alguma situação fora de você. Você percebe que ser gentil com os outros devolverá a saúde e a tranquilidade que você fez não encontrar antes. Se a exaustão te ultrapassar. Ir para a cama. Não empurre seu corpo além de seus limites normais. Você se torturará até o ponto de sua saúde se insistir em fazer mais do que pode. Tire uma soneca curta no meio do dia que vai te fazer muito bem. Recupere-se em casa, hidrate-se bem e descanse. Seu sistema imunológico vai sorrir novamente. Você administra seu estresse adequadamente, suas noites são agradáveis e perfeitamente repousantes e sua dieta é adequada para você. Seu corpo tenta lhe dizer, no entanto, que um pouco de esporte é bom. Não há necessidade de ir para uma maratona. Escolha a atividade que mais combina com você participando, por exemplo, de aulas em grupo. Você é muito rígido e vai aos extremos quando se trata de dietas e exercícios. Hora de diminuir o ritmo, pois certos problemas podem surgir devido ao excesso de tensão no corpo. Será um pouco complicado lidar com isso, mas você será capaz, se não forçar seu corpo além de sua capacidade. Ser obsessivo não é melhor do que ser negligente. Família e amigos. Nem sempre é fácil conciliar carreira e vida privada. Você vê isso com amargura, e se você tem filhos, eles não hesitam em apontar para você também. Aproveite o tempo para explicar a eles as razões pelas quais você está voltando para casa tarde da noite ou trazendo trabalho para casa. No lado social, é absolutamente calmo. Há quanto tempo você não vê seus amigos mais próximos? Teremos que acertar as coisas e organizar uma coisinha rapidamente com eles. Amigos, colegas de trabalho e todo tipo de pessoa que você conhece podem tentar esclarecê-lo sobre as coisas que você deve fazer para que sua vida amorosa ganhe ritmo. Siga o que eles dizem para atualizar seu banco de dados de namoro, exceto as dicas de paquera. Você está procurando por amor, então é melhor se concentrar nele em vez de se trancar por algum prazer momentâneo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.